Olá, hoje eu vou mostrar para vocês as nossas soluções de malas rígidas para os nossos kits de ferramenta. Nós temos a GTPL-4001 e a GTPL-3001. Eles são cases de tamanhos diferentes, mas com as mesmas características. O case é de fabricação americana com certificação militar, ele é fabricado em porioletano inquebrável e as divisórias são desenvolvidas nacionalmente pela Getrotec. A GTPL-4001 suporta até 47 kg de ferramentas e a GTPL-3001 suporta até 40 kg de ferramenta. Eu vou mostrar para vocês no detalhe um pouquinho mais de cada uma delas. Os nossos cases de acondicionamento de ferramentas são altamente resistentes a impacto e a corrosão. Eles têm o corpo em resina de polipropileno inquebrável, eu tenho alguns recursos como válvula de pressão automática que impede a entrada de água, eu tenho os fechos com dupla ação para abertura e fechamento das malas, além de reforço para cadeado em ambos os lados da mala. Outras características dos nossos cases são os puxadores emborrachados, eu tenho o puxador superior e o puxador lateral. Eu tenho o carrinho de transporte integrado à mala. Uma característica legal desse carrinho é que todas as peças são facilmente substituídas. Além dele possuir rodízios com rolamento de inox, que evita a corrosão. A GTPL-3001 é um case de ferramenta onde ela tem a capacidade de 40 kg de ferramenta. Eu tenho as dimensões internas aproximadas de 50 por 28 e uma profundidade de 20 cm. E elas acompanham o nosso jogo de divisórias, essas divisórias são desenvolvidas pela Getrotec para acomodar vários tipos de ferramenta. Eu tenho uma divisória fixa e outras quatro divisórias que são removíveis. Aqui eu tenho as quatro divisórias que acompanham o jogo de ferramenta. Elas são divisórias desenvolvidas pela Getrotec para condicionamento de vários tipos de ferramenta. Então, eu tenho vários tamanhos de bolsos para condicionar ferramentas diversas. Na GTPL-4001 eu tenho a capacidade máxima de 47 kg de ferramenta, onde eu tenho as dimensões internas de aproximadamente 50 por 38 e 23 de profundidade. No nosso jogo, acompanha uma divisória fixa, mais cinco divisórias móveis, além de cinco estojos com velcro para condicionamento de ferramentas. Eu tenho as cinco divisórias móveis, onde eu consigo colocar vários tipos de ferramenta. Elas são feitas com elástico, em várias posições diferentes, para acomodar as mais diversas ferramentas. E nesse kit também, um diferencial é que eu tenho as bolsas, os estojos para porta-ferramenta. São estojos que a gente fez para ferramentas para kits específicos, por exemplo, para jogos de chave fixa. Então, eu posso pôr um joguinho de chave fixa, eu posso colocar um jogo de chaves de fenda e Philips, e outras ferramentas diversas. São cinco bolsas dessas que acompanham, de tamanhos diferentes, que você consegue acomodar todas as ferramentas dentro da mala. Obrigado por acompanhar mais um dos nossos vídeos. Se você quiser mais informações sobre nossas malas e kits de ferramenta, pode mandar um e-mail no vendas.getrotec.com.br E não deixe de acompanhar nossas redes sociais. Obrigado e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti